Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós vimos a diversidade de tecidos que existe e um dos elementos onde mais se utiliza tecido são as cortinas. Mas nós vamos ampliar a definição, pois não são apenas cortinas que desempenham a função de filtrar a iluminação natural. Então vamos chamar de filtro de iluminação as cortinas persianas, venezianas e qualquer outro elemento que desempenhe a mesma função. Assim vamos começar vendo algumas orientações gerais para o uso desses elementos. O tipo de janela e a sua localização devem orientar a escolha do tipo de filtro a ser usado. Por exemplo, janelas muito altas em pé direito duplo devem receber cortinas de tecidos leves ou persianas com dispositivo de acionamento alongado. Janelas pivotantes requerem persianas ou cortinas fixadas na folha da janela. Qualquer filtro que seja fixado na parede dificultará sua abertura. O mesmo ocorre com portas de abrir quando você queira que a cortina ou persiana abra e feche junto com a porta. Em porta janelas devemos evitar filtros com aberturas horizontais, pois sempre precisaremos abrir uma grande parte para acessar a fechadura da porta. Se o filtro também for de abertura vertical, o filtro poderá ficar fechado, proporcionando conforto e comodidade ao usuário. No mesmo ambiente, independentemente do tamanho e formato das janelas, procure padronizar o modelo do filtro. Isso dá unidade ao conjunto e evita o efeito showroom quando se usa modelos diversos no mesmo espaço. A função do ambiente também deve ser levada em consideração ao escolher o filtro. Espaços que têm televisão requerem um blackout ou um tecido pesado para vedar a iluminação durante o uso do equipamento. Além disso, nesses ambientes, o filtro em tecido pesado favorece a absorção do som, o que não é proporcionado por persianas. O tamanho do filtro em relação à janela interfere na passagem da luz. Se a cortina ou persiana é mais larga que a janela, apenas em 10 cm de cada lado, por exemplo, haverá entrada de luz pelas laterais. Para melhorar a eficiência do filtro, ele deve ser de 15 a 20 cm mais largo que a janela para cada lado. Em ambos os casos, o gasto com tecido, trilhos e acessórios deve ser considerado para tomada de decisão. Outra função importante do filtro é permitir a passagem de luz mesmo estando fechado, conferindo privacidade ao ambiente. Esse efeito pode ser obtido com cortinas de tecidos finos e translúcido. Com persianas, a largura das lâminas é que determina a visibilidade no interior, sendo que as maiores deixam o ambiente mais visível pelo lado de fora. O peso da persiana ou da cortina também deve ser considerado caso o local de fixação não seja de material resistente. Forros de madeira ou de gesso requerem cuidados maiores com essa questão. Cortinas com muitas camadas e persianas de madeira pesam mais. Se formos falar especificamente do filtro cortina, temos que conhecer o vocabulário específico para poder encomendar ou comprar a cortina corretamente. Então nós vamos conhecer as partes da cortina, tomando como exemplo essa que eu tenho aqui no meu escritório. Essa é a cortina. Ela é uma cortina difícil de ser feita porque a janela tem formato triangular. O primeiro elemento que eu quero mostrar para vocês é o fogo. O fogo da cortina pode ser de dois tipos. fogos. Ele pode ser do tipo corta-luz, que ele não veda a luminosidade, ele apenas dá privacidade ao espaço. E normalmente ele é feito num tecido um pouco mais grosso, um gabardine ou um tergal. Ou outro tipo de fogo é o blackout. Esse sim tem função de vedar a luminosidade. O blackout pode ser de dois tipos de tecido. Um tecido resinado, que é um tecido que tem uma espécie de um revestimento plástico. As versões mais modernas desse tecido resinado, ela tem um toque que você não percebe o plástico. Você parece que é só um tecido. Mas nesse caso ele veda 100% da luminosidade. Um outro tipo de forro blackout é o blackout de gabardine, que é esse que eu tenho aqui. O blackout de gabardine, ele é feito só de tecido comum. Ele não é um tecido resinado. Só que ele é um sanduíche de tecidos. Então ele tem fios pretos no meio e fios brancos nas duas faces. Com isso ele consegue vedar entre 50% a 70% da luminosidade que entra no espaço. O outro elemento aqui é a cortina. No meu caso, a minha cortina é feita de voal. O voal é um tecido que tem como principal característica essa transparência. Eu quero que vocês observem também alguns acabamentos. A barra da cortina, que é um acabamento lateral e inferior. A barra inferior da cortina, ela é sempre mais larga e ela tem mais dobras. Justamente para que ela pese um pouco mais e ela dê um bom caimento na cortina. O último elemento que eu tenho aqui é o tie back. O tie back é essa alça utilizada para manter a cortina aberta. Então ela fica presa na lateral para que a cortina possa permanecer aberta. Existem outros elementos que eu preciso que vocês conheçam, mas que eu não tenho nessa cortina aqui. Por isso eu vou mostrar algumas imagens para vocês agora. O chale é um tecido sobreposto à cortina, normalmente preso lateralmente. Pode ser usado para aumentar o isolamento térmico, acústico e da luminosidade, dando efeito decorativo. O bandou é um ornamento de tecido estreito colocado na parte superior da cortina com o objetivo de dar acabamento, esconder argolas, trilhos, etc. Galeria, sanefa ou sancar é o nome dado à estrutura que visa conter o sistema de sustentação da cortina e para esconder o trilho, o varão, as argolas, etc. A sanefa pode ser de madeira, plástico ou metal, revestida ou não por um bandouro de tecido. O mais comum é que o fogo de gesso faça essa função, chamado nesse caso de cortineiro. A gravata é uma tira longa de tecido ou cordões retorcidos ornamentais usados para abrir e fechar a cortina. O cos superior é o local onde o aviamento, entretela ou franzidor, é costurado à parte superior da cortina. Oferece maior resistência no local onde se pendura a cortina e onde são introduzidos tipos diferentes de acessórios, tais como deslizantes, rodízios, argolas, cadarços, ilhoses, etc. Entretela é a faixa de tecido ou não tecido que serve para estruturar o cos superior. E franzidor é o aviamento costurado na parte superior da cortina, junto ao cos, que permite seu franzimento através do puxamento de cordões inseridos no franzidor. Além dos elementos que compõem a cortina, nós vamos conhecer também os acessórios. Começando pelos acessórios de fixação, vamos ver dessa cortina aqui do escritório novamente. Nessa cortina eu utilizei o trilho suíço. O trilho suíço tem um formato diferente do trilho convencional e ele utiliza deslizantes plásticos ao invés de rodízios. Ele também tem terminais. Os terminais podem ser manuseados sem necessidade de nenhum tipo de ferramenta. E são os terminais que fazem com que a cortina não caia do trilho. Mantenha a cortina dentro do trilho. Nessa cortina eu não precisei de nenhum acabamento superior. Eu utilizei um cos franzido para fazer o acabamento superior, porque ela está muito próxima do teto. Eu poderia utilizar aqui um bandô ou uma sanefa, mas eu não achei necessário e isso aumentaria o custo da cortina. Por isso eu preferi mantê-la dessa forma. Essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário.